Oi gente, hoje vou trazer aqui pro canal mais um vídeo e hoje mais um vídeo mostrando fotos dos meus álbuns de infância até hoje Já teve a parte 1 e a parte 2 aqui no canal, vou deixar aqui no cardzinho os dois pra vocês irem lá ver a parte 1 e a parte 2 E agora é a parte 3 das fotos, e desde já já vou pedir pra vocês já ir deixando o like, se inscreverem no canal que não for inscrito E ativarem o sininho para vocês serem notificados toda vez que eu postar um vídeo novo, então vamos pro vídeo Então gente, vamos pra continuação das fotos, já mostrei pra vocês dois álbuns de fotos, foi esses dois aqui Ainda tem esse, esses e tem mais um ainda Então aqui a continuação do aniversário que vocês já viram no outro vídeo, vou deixar até aqui no card Eu não sei se foi aniversário de 7 ou de 8 anos, todo mundo cantando parabéns aqui Aí aqui sou eu passeando em um sesquim que tem aqui perto, é o sesquim de Grussaí Aqui época de escola, né, apresentação sobre partes da planta, eu fiquei de pera, eu era o fruto meio da planta E aqui já era bem mais gordinha, eu não era mais aquela magrelinha Aqui novamente Aqui outra experiência na escola, eu aqui de toquinha, época fria, né Aqui mais uma experiência na escola, aqui sou eu Outra experiência na escola Aqui também é que sou eu com as minhas amiguinhas Aqui também Aqui também época de fechinha na escola Aqui sou eu Fazendo uma careta, eu acho que tava doendo meu pé ou meu joelho Não sei Olha a careta que eu tava fazendo Aqui é época de aula de informática na escola Aqui e tal Época de provas, eu acho, eu tô aqui Aqui também apresentação de alguma coisa Aqui eu dançando quadrilha mais uma vez Aqui é época de escola, eu com mais uma professora Roupinha de crochê novamente, como eu falei com vocês Aqui é aniversário de alguém que eu não sei quem é Acho que era do meu irmão Aqui eu sentado aqui, minha avó, minha mãe, minha cunhada, meu pai vindo aqui Aqui mais um aniversário meu Aqui é aniversário de 8, então aquele que eu acabei de mostrar a finalização foi o aniversário de 7 Minha mãe com cabelão espetado Meu pai e eu Aqui Meu pai e eu, mamãe, minha irmã, minha cunhada Aqui Meus padrinhos, né, todos os meus padrinhos Tá faltando só dois aqui Minha tia Ceia Meu priminho Alainzinho Meu tio Maruzinho Aqui Minha prima Vivi Minha prima Priscila Minha tia Yuka Essa aqui era uma conhecida nossa Edilane Eu, minha prima Bárbara, vovó Vovó Marli Aqui Hora do Parabéns Meu primo Jader Guto Esse aqui é vizinho da minha avó Essa aqui é irmã Eu, minha prima Nathalie Meu primo Alainzinho Esse aqui é primo do meu esposo Eles moravam perto da casa da minha avó Então eram amiguinhos Pra gente O nome desse aqui é Vandinho Esse aqui é a Thaís Que hoje em dia ela é falecida E são primos do meu esposo Aqui Minha prima Bárbara E meu primo Igor Aqui Cantando parabéns Minha soprana velhinha Aqui eu cortando o bolo Aqui Aqui é com umas Vizinhas aqui de perto Minha prima Eu pequenininha no colo aqui Uma foto perdida aqui do nada E aqui são fotos de outras pessoas Aqui pra trás Mais um álbum finalizado Aqui mais um álbum Vamos lá Agora aqui Aniversário de 10 anos Eu já era totalmente diferente Olha o cabelinho Cabelinho curtinho Loiro ainda Aqui com a minha madrinha E meu padrinho Minha madrinha E o esposo dela Flavinho Meus padrinhos Meus padrinhos Marlene E Aldecy Aqui Minha prima Priscila Minha Melhor amiga de escola Daqui Da onde eu moro hoje Que era a Lady Jane E a sobrinha dela Aqui Minha prima Nathalie Aquela que se casou Que eu gravei um vlog Aqui meu priminho Alanzinho Que é filho dela E minha prima Vivian Essa aqui Que é irmã dela Eu e vovó Olha a cara de vovó Vovó Marlene E uma coisa gente Nunca aparece minha outra avó Que é minha avó Eunice Ela nunca aparece Minha Charane Porque ela Não anda Ela só anda de cadeira de roda Ela nunca se deslocava Pra ir nas festas Então nunca tem foto com ela Por isso Mas eu vou colocar Aqui no vídeo Mas pro final do vídeo Eu coloco uma foto Que eu tenho com ela Aqui meu irmão Minha cunhada Papai Mamãe Meu primo Guto Minha tia Céia Meu tio Maruzinho Que são vizinhos aqui Aqui a Lady Jane Minha coleguinha de escola A sobrinha dela Aqui ela com a sobrinha Meu primo Guto Minha prima Nathalie Minha prima Alanzinho Cantando parabéns Aqui soprando as velas Aqui teve aquelas Aqueles balões Que eles estouram E caem bala Então aqui estourou Olha a cara Da minha prima Bárbara Com a boca aberta Aqui É eu e minha cunhada Em uma viagem Que a gente foi Minha cunhada Elisange Aqui sou eu Em época de escola Fotos que tiravam Ah gente Aqui ó Aqui foi a caixinha De nove anos Deveria ter mostrado Primeiro essa Essa foi antes Que eu acabei de mostrar Foi só duas fotos Que tem dessa Foi no verão Pleno carnaval Então não foi Tão Montada essa festa Aí aqui Meu primo Guto Meu irmão Minha cunhada Elisange Minha prima Bárbara Meu primo Igor Eu Esse menino aqui É primo Dele Do meu primo Guto Ele não é nada meu Ele é primo do Guto Só que ele também Fazia aniversário Na mesma data Ou na mesma época Perto Uma coisa assim Aí cantou parabéns Junto com ele Minha prima Nathalie Essa aqui é a Aline Que é minha comadre Hoje em dia Que é a irmã Da minha cunhada Ela é minha comadre Eu sou madrinha Da filha dela E esse aqui E esse aqui é meu priminho Alanzinho Aqui na hora do parabéns Ele é soprando junto Porque é aniversário dele Perto também E aqui mais um álbum finalizado Aqui Álbum Da adolescência Aqui acredito eu Que eu tinha uns 12 anos Eu acho Tirei umas fotos Foi as primeiras fotos Que a gente fez Com a câmera Que eu tinha Ali é eu Essa aqui é minha amiga Sabrina Aqui minha amiga Sabrina Eu Lady Jane E Joyce Era o grupinho Que andava Inseparáveis Aqui minha amiga Lady Jane Minha amiga Joyce Que mora no Rio Ela mora lá no centro Do Rio Eu moro bem no interior Eu Lady Jane e Sabrina Eu e Joyce Eu, Joyce e Lady Jane Eu, Joyce e Lady Jane Aqui as quatro As quatro de novo Aqui não tem Aqui Sou eu Em uma época de verão E aqui tá O meu segundo telefone Não sei nem se dá Pra vocês verem Aqueles celulares De abrir e fechar Foi o segundo telefone Que eu tive Aqui tá ele Aqui eu usava Óculos Vocês vão focar Eu usava óculos Um óculosinho Bem fininho E mais um álbum Finalizado Agora faltam Dois álbuns aqui Pra poder irmos Pro álbum De casamento Aqui Foi o aniversário De 14 anos Aqui eu Com a minha vizinha Janete Aqui sou eu Reclamando De dor no pé Em tanto tempo De salto Aqui Na hora de acender As velas Aqui também Aqui também Eu tava apontando Pra alguém Não sei porquê Aqui Na hora do parabéns Aqui também Aqui também Aqui também Aqui também Tudo na hora do parabéns Aqui 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 Assoprando Aqui Assoprando Aqui Posando Cortando Aqui também E Aqui também Agora a continuação Desse álbum Aqui Do aniversário De 14 anos Tirei Muitas fotos Né Tava bem Produzida Foi o último Aniversário grande Que eu tive Foi esse de 14 anos Não tive festa De 15 E nos 16 Eu tive festa Que foi a festa Junto com O meu chá de panela Aí não tem foto Impressa Né Foto Da câmera digital Mas eu me guardo No cartão de memória Aqui Sou eu E tal E tal Bolo Aqui sou eu Com o meu sobrinho Agnes Rian Bebezinho Aqui com ele Aqui Com meu pai Minha mãe Aqui meu irmão Meu sobrinho Minha cunhada Elisângela Com eles novamente Aqui com ela Aqui com minha prima Bárbara Minha priminha Vitória E minha prima Nathalie Aqui minha prima Joyce E a filha dela Letícia E aqui Meu primo Igor Com meu priminho Álvaro No colo Aqui minha prima Bárbara Minha madrinha Roselma Minha priminha Vitória Minha prima Joyce E minha priminha Letícia Ela é mãe Dela Dela E dela E essa aqui É filha dela Que é neta dela Não sei se vocês vão entender Aqui minha avó Com minha priminha Vitória Meus padrinhos Henrique E uma Aqui Minha tia Séia Tio Maruzinho E meu primo Guto Aqui Madrinha Bianca Com o filho Dela Álvaro E o esposo Flávio Flávio Aqui eles novamente Aqui É o irmão Da minha cunhada Lilico A esposa dele Carla E aqui A irmã dela Camila Aqui eles novamente E Álbum finalizado Agora eu vou mostrar pra vocês O álbum de casamento Também E agora O álbum de casamento Que fica dentro Dessa maletinha Aqui foto Que a gente tirou Das alianças Em cima da bíblia Aqui Eu e meu esposo Antes de sairmos De casa Pra ir Pro cartório Pra gente Se casar Aqui nós dois Novamente Aqui é lá Com a juíza Que nos casou Né Olha meu cabelo Tá enorme Dormir preto Aqui Aqui é a rosa Que eles sempre Distribuem Depois do casamento O meu esposo Me deu a rosa Tirou foto Aqui a gente Dando um beijinho Aqui É a foto Que eu amo Que tem um quadro Aqui né Na minha sala Aqui Na hora Eu coloquei A aliança No dedo dele E aqui atrás São os padrinhos Né É o meu Com cunhado Índio E minha cunhada Larissa Aqui atrás E meu pai Esqueci de falar Aqui ele colocando A aliança Em mim Aqui Meu concunhado Assinando Minha cunhada Larissa Que é a irmã Do meu esposo Né Do meu pai Todo mundo Dando risada Meu cunhado Larissa Assinando Aqui Eu assinando E aqui Meu esposo Assinando E Acabou né Esse foi o último Álbum de fotos Impressas Tenho muitas Outras fotos Em pendrives E cartão de memória E por aí Mas fotos Em álbum Impresso São essas Que eu tenho Então foi esse Né gente A parte 3 Mostrando meus álbuns De fotos Espero que vocês Tenham gostado De ver Um pouquinho De fotos Né E Mostrando alguns Momentos Da minha vida Para vocês E espero que vocês Tenham gostado Se gostarem Deixem o like E se inscrevam No canal Que não for inscrito E ativem o sininho Para vocês serem notificados Toda vez que eu postar Um vídeo novo E me sigam também Nas minhas redes sociais Eu deixo sempre o link Delas aqui na descrição Do vídeo Eu vou adorar Ver vocês por lá também E compartilhem esse vídeo Para algum amigo Ou amiga Para estar ajudando A crescer o canal E Fiquem todos com Deus Beijinhos Tchau 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 Tchau